Com isso, mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma sequência poderosa para explodir o teu vídeo. Então, vamos lá, um treino rápido, mas vai ver a eficiência desse treino. Sem mais delongas, tá gente? Não vamos ter mobilidade hoje. Vai em um dos meus vídeos que tem e faz, tá? Pra que a gente não se estenda muito. Bora lá! Vamos começar fazendo o púlgaro, tá? A gente vai fazer três exercícios seguidos, tudo de um lado e depois do outro. Uma sequência ótima que vai deixar o teu gulito fritando. Vou começar com esse lado aqui, vamos lá. Esse no caso. E eu vou usar apenas um alté, tá gente? Pegar um quilo, uma garrafa, o teu alté se tu tiver e vamos lá. Nós vamos fazer 15 repetições, bora? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Mesma perna, a gente vai fazer aqui, ó. Um afundo, ó. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Bora lá, mesma perna. Ó Um Um Dois Dois Três 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 Quatro Cinco Seis 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 Sete Dois 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 Treze Quatorze Quinze Mesma perna agora. Um Dois Três Quatro Quatro Recuo Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Foi Falta mais duas séries Desse lado A gente vai para o próximo Gente, eu vou tirar aqui isso Que tá escorreca Então é melhor Sem Descaper Vamos lá Eu vou juntar Dois exercícios que fica mais eficiente Bora lá Vocês vão entender Ó Segunda série Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Aqui, ó Nós vamos juntar O afundo com O estífone lateral Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Oito Dez Dez Onze Doze Doze Três Quatorze Quatorze Quinze Um Um Dois Dois Três 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 Cinco Cinco Seis 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 Oito Oito Nove Nove Dez Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Quatorze Quinze Só mais uma Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Bora Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Bora Junta Afundo Com o estife Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quando tu já tá pegando fogo Dez Onze Doze Bora Treze Quatorze Quinze Bora Mais quinze Do recuo Um Dois Três Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quatro Cinco Seis Sete Oito Ai Bora Nove Dez Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Quatorze Quinze Vamos fazer Vamos fazer Tudo Na outra Perna Agora Vamos lá Ai Socorro Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze Treze Bora Vamos Quatorze Quinze Ó Aqui Ó Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Sete Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Recuro Um Dois Treze Quatro Cinco Dois Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Meu Deus Mais de duas Seis Olha Estou derretendo E a gente Finaliza Esse treino Não Peguei água De Hoje Meu Deus Deixa eu ver Vamos Em treze minutos Já De treino Vamos lá Colocar aqui Para respirar Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Ó Ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora Sete Oito Nove Dez Onze Onze Doze Treze Quatorze Quinze Recuo Vamos lá Ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Meu Deus Tá queimando Tudo Doze Treze Quatorze Quinze Gente Só mais uma Tá Só mais uma Tô Tô morta Tô morta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Meu Deus Meu Deus Onze Doze Treze Quatorze Quinze Oito Bora Um Vou virar Vou virar Pra você Fechar O pé Transparente Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Socorro Socorro Onze Doze Treze Quatroze Quinze Recoo Pra gente finalizar Um Dois Treze Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Senhor Doze Treze Quatorze Quinze Treino Finalizado Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me ajudar Gente Sempre vou pedir Dente um like Comenta Compartilha Com outras pessoas Manda esse vídeo Pra outras pessoas Pra minha ajuda Eu preciso Da ajuda De vocês Pra continuar Tá bom? Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau